Aí, o bloco tá aqui. Vamos lá, hein? Cheguei aqui pra ajudar a quebrar. É terceiro bloco, né, gente? Terceiro, né? Vamos lá, hein? Terceiro bloco aqui, hein? Terceiro bloco. Ajuda aí, galera. Ajuda aí, mano. Tem boost aqui no servidor? Só tem boost de triplo damage? Cadê o boost de triplo coins? Aí, já ativaram os boosts lá. Valeu. Vamos lá, o bloco aqui novamente. Novamente, novamente, novamente. Deixa eu abrir meu presente aqui. Olha lá, o Luiz pegou meu presente. Mentira, não tem como outra pessoa pegar meu presente. Não sei por que esse presente já dá boost que já ativa. Ele deveria dar boost e deixar guardado, né? pra me ativar quando precisar. Tá tudo pra ativar na hora, né? Nossa, meu superlucky acabou. Não, vou ativar de novo aqui. Qual é esse serve? Não sei, é esse serve. Como assim, qual é esse serve? Como é que eu vou falar pra você? Ah, é o server número 5.938.548. Qual é esse serve? Sei lá, qual que é esse serve, mano? É um servidor público aqui. Servidor público que eu tô aqui com a galera aqui, mano. Ó, gente, eu quero subir aí. Como é que faz? Como é que faz? Eu não sou bom de parkour, mano. Olha lá nessa plaquinha aqui. Eu não sou bom de parkour. Me fale como é que vocês subiram aí. Vocês subiram pelo balãozinho? Pior ainda. Eu não consigo subir nos balões. Nossa, uma coisa que eu sou ruim de parkour, velho. Não consigo subir em lugar nenhum, velho. A pessoa vai mal rapidinho lá, consegue subir. Eu não quero mais ficar em cima aí também. Não quero mais. Esse cara parece que voa, mano. Olha quem chegou. Opa, aqui tá mais rápido, hein? Ou não, a mesma coisa. Eu acho que tá mais rápido agora, hein? Sei lá, eu não sei. Eu não sei se esse pet aqui tá quebrando mais rápido o baú ou não. Eu acho que tá, né? O baú não, quebrando aqui o bloco gigante. Né? Vamos lá dar uma volta aí, gente. Vamos dar um rolê aqui. Enquanto tá quebrando o bloco lá, vamos dar um rolê aí. Não, as moedas do Discord são as moedas só do Discord. Da live, só da live. Entendeu? Deixa eu baixar um pouquinho só do jogo aqui. Olha quem chegou. Meu Deus do céu, cara! O que foi isso, velho? Meu Deus do céu, cara! Mano, eu peguei o Lucky Golden! Mano do céu, mano! O que é isso? Nossa, eu vou acordar meus pais aqui, mano! Mano do céu, mano! Quer ver que meu auto-delete tá pra exclusivo também aqui? Só faltava, né, mano? Mano do céu, nem ferrando, cara! Mano do céu, cara! O que que é isso, mano? Consegui pegar o Lucky Ryuji! Cara, eu não vi que o bloco tava quebrando e tava lá abrindo o ovo, mano! Meu Deus do céu, cara! Eu peguei o Ryuji no Lucky Block, mano! Não, não é possível! Olha quem chegou! Meu Deus do céu! Logo o Golden, mano! Nossa, melhor do que o normal é o Golden, velho! É claro, né? Acabei de pegar o Ryuji Lucky aqui no Lucky Golden ainda, mano! Nossa, é muita sorte, cara! O que que é isso, velho? Mano do céu! Olha isso daqui, cara! Ryuji Lucky Golden ainda! Meu Deus do céu! Ae, finalmente! Cara, se eu gritasse um pouco mais alto, eu ia acordar meus pais aqui, né? Tem quantos existentes? 3 mil! Você tá, é doido! Ele veio com o Diamond 5 ainda! Mano, que sorte que eu tive agora, mano! Você tá, é doido! Nossa, nunca mais vou ter essa sorte, hein, cara! Caramba, mano! Nem fui atrás de mais Golden, de mais Lucky Blocks aí, mano! Nossa, mano do céu, cara! Não acredito nisso ainda! Tô até agora sem acreditar, cara! Consegui pegar o Ryuji Lucky Golden ainda! No Black Lucky Block, cara! Meu Deus! Olha o vivasso, cara! Olha o vivasso, mano! Ninguém pode falar que é mentira agora, né? Ah, não! Você trocou aí! Você pegou um pet aí! Não, mano! 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 Não, mano!